Oh, e aí? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não sei como você chegou aqui no meu canal, assim do nada, no YouTube, né? Mas eu vou me apresentar pra você mesmo assim. Meu nome... Ah, meu nome é... Meu nome é Jander. É, eu sei que meu nome é muito estranho, mas né? É a vida, meu chapa. Eu não quis fazer esse nome, não. É a vida. Mas eu tenho orgulho desse nome. Tipo, quantas pessoas você conhece com o nome Jander? No máximo, você vai conhecer uma, ou duas, ou três pessoas com esse nome. Não mais de três, que se você encontrou mais de três pessoas com o nome Jander... Uma delas você pode ter certeza que é um mutante. E isso você pode ter certeza que não é ironia. Isso não é ironia. Agora que eu fui ver que eu não recortei a foto da Tio Orochi direito. Quem percebeu aí... É, percebeu. E esse vídeo é uma homenagem ao Toddinho, porque eu queria fazer um vídeo igual dele, só que mais merda. Mas, né? Vai lá, se inscreve no canal dele e ajuda ele a bater um milhão de inscritos. Infelizmente, o vídeo vai acabar agora, porque, né? Eu não consigo fazer mais desenho ruim e gravar por cima de desenho ruim. E também é difícil pra porra fazer esses negócios, cara. Ter que editar, gravar áudio. Ai, que raiva, mano. Que que... Eu sou um meron mortal, não sou um deus pra ficar editando esse negócio. Meu Deus. Eu, hein? Então, esse foi o final do vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Né? Porque foi muito chato editar esse negócio aqui. Na moral. E até o próximo vídeo. Tchau.